Ai o César Rodrigo Ai ta online, bora caralho Uuuuh Ai Minecraft é muito bom jeito Então ai é uma coisa, ai maço Caramba Ai sim meu consagrado Minerar construção Ai sim é Minecraft Caramba eu coloco um A Um tio IA Parece um simples feminista As feministas vão tomar conta do mundo É isto O Caio é muito bom dia Mano eu não sei que que é isso O Caio é muito Hayogo Zai maço Eu não sei que que é isso Me explica Me pica Vou morir Eu também não sei Sayuri Eu to guardando pra ele Porra Porra Nossa você ta muito chato hoje Ta muito chato Por que será que eu to chato sair Não sei Na verdade você é sempre chato Para de ser um Hayogo Zai maço Pelo amor de Deus Para de ser um Fela da puta É isso que você tem que parar de ser o seu porno Não da Ta no sangue Ah véi Sério não Sayuri Você ta pegando a cadeira inteira bicho Não Não véi Sério para Não deixa Mano faz 3 meses que eu não jogo Deixa eu aproveitar Por favor Não faz isso Faz sim Faz mais então É doido Sai véi Não Não fode Eu não sei por que você tem que ficar aqui Por que você quer ocupar o mesmo espaço que eu Não tem como A lei de Newton disse que não é possível Eu nem sei se é de Newton Mas foda-se É uma lei irada Eu não sou otário Eu não sou otário Eu sou otário Mas nem tanto Vou enfiar no meu cu Essa porra Que é a unico A unico que você ta Sei lá Não sei o que ta acontecendo Eu to Não sei Não sei Por que mano Por que é pra ser um dia tranquilo Eu não to dizendo que você ta mexendo no saco porra Tô Homem lucido ai rapaziada Caralho véi Eu vou continuar mexendo no saco Vai continuar e tá Ah então Essa é a sua intenção Deixar puto para caralho Que você ta conseguindo Eu achei que a gente tinha resolvido esse problema Cara Seu objetivo hoje É simplesmente Atormentar Até minha aula Isso aqui Você quer Caralho véi Eu acho que Fazia muito tempo Quando eu ficava puto assim mano Eu to insessado de verdade De verdade Caraca mano Eu to sendo chato Caiu Caiu Merda Viu Obrigado Saiu Olha rapaziada Eu vim aqui agradecer Em nome do Infanteria Ordinária A todos vocês Que estão apoiando o canal E estão gostando do nosso conteúdo Se você realmente curtiu Nosso conteúdo de bossa Não se esquece de se inscrever Que você vai receber todos os vídeos E a bossa do sininho Se vocês quiserem também Participar do nosso grupo de discord Para conversar Falar merda Ou também Saber quando vou postar algum vídeo novo É só aparecer lá Porque eu sempre posto alguns prints Ou fico rindo que nem babaca É isso ai rapaziada